Mande uma bênção, mande duas bênçãos, três bênçãos eu quero pedir. Um muro é vencer o muro, e a outra é vencer a mim, e a outra está preparada pra quando Jesus voltar. Mande uma bênção, mande duas bênçãos, três bênçãos eu quero pedir. Uma é vencer o muro, e a outra é vencer a mim, e a outra está preparada pra quando Jesus voltar.